Alemães no Brasil, antes de 1824. Muitos viajantes, pesquisadores de língua alemã vieram para o Brasil antes de 1824. Um dos mais conhecidos e um dos pioneiros foi Hans Tappen, no século XVI. E outros vieram. Por exemplo, os jesuítas, os pares que vieram para o Brasil ao longo do século XVI até XIX, 25% falavam alemão. Então a língua alemã e essas populações de língua alemã já haviam visitado o Brasil bem antes dessas colônias que surgem a partir de 1924. Legenda Adriana Zanotto